Aqui na Praça Azul, a nossa equipe recepciona a vinda de uma romaria que veio lá do município de Capistrano até Canindé. A romaria é composta principalmente por idosos que, através da Secretaria de Assistência Social do município de Capistrano, passam por um trabalho, um acompanhamento ao longo do ano e, no final, agora, vêm aqui até Canindé e visitam, é claro, o santuário do município, passam pelos pontos turísticos e, é claro, também prestam suas promessas e devoção ao padroeiro de Canindé. O Eber Queiroz é secretário da Assistência Social do município de Capistrano e é ele o responsável por, ao longo de todo o ano, acompanhar estes idosos. Ele conversa com a nossa equipe a respeito de todo esse acompanhamento e do trabalho que é prestado junto com os mesmos. Estamos aqui hoje com o Grupo dos Idosos, nosso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O objetivo é, ao longo do ano, como você falou, a gente trabalhar atividades que possam fortalecer os vínculos deles, que eles possam participar mais ativamente da sociedade. E, hoje, nós estamos concretizando as nossas ações com esse passeio, com esse momento de religião, esse momento cultural também, de encontrar os amigos idosos aqui do município de Canindé. Aqui também conversamos com dois romeiros que vêm aqui até Canindé pagar a sua promessa também. É a Francisca Isaíra e seu marido, o senhor José Raimundo. Dona Francisca, a senhora vêm até Canindé pagar uma promessa. A senhora pode contar um pouco mais a respeito dessa promessa? Eu vim a Canindé porque eu tenho muita fé em São Francisco, né? Aí fiz essa promessa e ele ficou bom. Aí eu vim com todo gosto, com todo amor pagar essa promessa, né? E, graças a Deus, ele está bom. Aí a gente veio de Capistrano. Aí ele está bem, graças a Deus, né? Aí Deus em São Francisco é milagroso. Muito bom, né? Foi certo. O seu marido, ele estava com alguma enfermidade? Estava doente, era? Teve muito doente, muito doente. Ele passou mais de meses hospitalizado. Muito doente, mas, graças a Deus, em São Francisco ele se curou, né? Ficou curado, né? Tá bom, graças a Deus. A gente vai conversar então com o senhor José Raimundo, ele que é o marido, né? Da dona Isaíra. É, senhor José Raimundo, com certeza não foi um momento fácil, né? Esse período de doença, esse período aí de dificuldade. Mas, graças a fé, graças aí a uma motivação maior, o senhor, né? Ao apoio da sua esposa também conseguiu então melhorar. Com certeza. Através das graças que São Francisco pode fazer por nós. Eu tenho muita fé. Sempre quando eu me valo de São Francisco, sempre fui atendido. Sempre ele me protegeu. E estou aqui contando a história de trinta e tantos dias internado. Quase morri, mas escapei. Com o poder de Deus de São Francisco, estou bem demais. Graças a Deus. Como forma de depoimento, o senhor poderia contar um pouco mais a respeito dessa experiência? É, a experiência que eu tenho dentro da minha infância, porque meus pais eram religiosos, eu continuo sendo religioso e tive muita fé em São Francisco, mais outros santos abaixo de Deus. São Francisco, toda a vida que eu me valo dele, sempre fui atendido. Certamente a alegria estava estampada no olhar destes romeiros que esperaram o ano todo para vir até Canindé. A motivação dos mesmos são as mais variadas. Tanto alguns tinham curiosidade de conhecer o município de Canindé, como outros tinham suas promessas para pagar. Independentemente de tudo isso, todos se fizeram presentes e hoje, na manhã desta segunda-feira, vieram até o município através dessa romaria e, é claro, através deste projeto social da Secretaria da Assistência Social do município de Capistrano. Com certeza, ficamos na expectativa de ano que vem, mais uma vez, poder receber estes mesmos romeiros mais uma vez aqui na Praça Azul, no centro de Canindé. As imagens são de Mardon Marinho. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.